Preste atenção nessa notícia. Um gerente de um supermercado foi preso depois de ser flagrado furtando itens do próprio estabelecimento onde trabalha. O crime aconteceu em Divinolândia de Minas, no Vale do Rio Doce. Quem descobriu o furto foi a dona. A mulher constatou as irregularidades no estoque e flagrou funcionários saindo com diversas mercadorias. Ele até assumiu o furto. A empresária ainda foi até a casa dele, onde encontrou os itens furtados e chamou a polícia militar. 38 pacotes de arroz, 230 de café e 72 embalagens de óleo. Outra quantidade de alimentos estava no porta-malas do carro do suspeito, que afirmou não haver a participação de comparsas.